Um beijo Um beijo Vamos fazer no céu o tal Diretamente do céu Ele De Goiá Vamos fazer Jum chore Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos palco Vamos terceiro Vamos Vamos Amém. Venho! 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 Deixem-me! Deixem-me! O que é isso? Uma luz a sentir a minha Com a primeira a gente é a sua vida E nos despediu-me a descirar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Suco de azul, coi amada para a sua empresa Música Música